Quando vi Quando vivi e cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando vivi e cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Fico com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Penso logo que é você Fico de orelha levantada Pelo lado da estrada Que atravessa o maçapê Olha que eu já tô Coindo unha Saudade de ceminha Do que agora vou dizer Dois da janela Me debuta o meu cantarão Tô luz a galopar No maçapê Quando vivi e cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Fico com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira Penso logo que é você Fico de orelha levantada Pelo lado da estrada Que atravessa o maçapê Olha que eu já tô Coindo unha Saudade de ceminha Do que agora vou dizer Pois na janela Me debuta o meu cantarão Sou luz a galopar No maçapê Eu não esqueço mais Eu não esqueço mais